O novo PBB vai começar e o Cássio já está numa pilha. Tentar passar uma energia forte, sabe? Eu não sou aquele songabonga que vai ficar parado. Ele quer fazer a diferença pra valer. Não tem ninguém parecido comigo, não tem ninguém. Cássio, sabe? Tem o Cássio. Próxima terça, depois de Amor à Vida. O Big Brother Brasil vem aí!